Misture, um oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, K9 Fashion, Futuro Express. Fala galera, tudo bem? O Misture está no ar e vem com tudo mais uma vez. Hoje teremos curiosidades, cultura, esporte, música e muito mais. O programa está imperdível, então se acomode aí que o programa está no ar. Uma exposição que envolve arte, entretenimento e profissionais muito qualificados, com o intuito de decorar por um preço bem acessível. Veja. O Morar Mais Por Menos nasceu em 2004, de uma situação comumente, vivenciada por quem vai decorar a primeira casa. Foi criada no Rio de Janeiro, com o objetivo de propor soluções sofisticadas e modernas, porém acessíveis ao bolso dos brasileiros, com o slogan, o chique que cabe no bolso. Mais de 64 ambientes, decorado por mais de 90 profissionais. O Morar Mais Por Menos é uma ótima opção para você que deseja customizar um pouquinho a sua casa. Entre os assinantes dos ambientes estão decoradores, arquitetos, paisagistas e designers de interiores. Cláudia Zócoli e Cris Terra se destacam no cenário mineiro no ramo da decoração. E nos apresenta um pouquinho do seu trabalho na amostra. Eu converso agora com a Cláudia Zócoli, que é responsável pelo ambiente. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Renan. Cláudia, conta um pouquinho sobre o seu ambiente. Bom, esse aqui é o ambiente na amostra Morar Mais Por Menos. É o quarto da moça. A gente entrou com uma proposta toda de customizar mesmo o ambiente, para uma adolescente mais descolada, alguma coisa bem divertida. Aí nós colocamos aqui a cabeceira, que é uma cabeceira toda customizada, com resto de MDF e renda. Uma cama suspensa, com toda revestida em couro ecológico e lâmpada de LED. E ali no cantinho a gente tem a cadeira de pompom, que também é bem customizada para dar um charme no ambiente. E Cláudia, por que investir em decoração hoje em dia? Ô Renan, porque é uma área que dá prazer, sabe? Eu gosto muito de mexer com a decoração. Então, assim, globalizou, a decoração hoje em dia, ela não é mais só pra classe A ou pra classe B. Ela tá em todas as classes e a pessoa hoje em dia tem noção de contratar uma decoradora, ela acaba economizando no seu projeto. Indicaria pra todo mundo vir visitar o seu espaço? Com certeza. A amostra em si tá toda muito bacana. E o nosso espaço tá aqui, a gente vai ter o maior prazer em receber todo mundo. Eu converso agora com a Cris Ter, que também é responsável pela decoração do quarto da amostra. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Cris, conta um pouquinho sobre essa parceria com a Cláudia. Bom, essa parceria surgiu há algum tempo atrás, né? A gente vem trabalhando junto com as tendências, tudo que vem acontecendo. E a gente tá querendo entrar no mercado hoje mesmo com ousadia. Pra modificar o cenário da decoração, tentar trazer mais corpo ao mercado mineiro. Tem como falar um pouquinho sobre a tendência da vez em relação à decoração? Bom, eu acho que, assim, tendência hoje, a gente não tem uma tendência certa a seguir. A gente tem, assim, as cores fortes hoje, como o tom de azul, o amarelo, que vem sendo muito forte no mercado. Mas, assim, hoje a pessoa fica livre pra poder misturar mesmo, assim, um objeto que ela tem em casa há mais tempo, poder colocar, assim, um outro objeto mais moderno, explorar papel de parede, tonalidades. Então, assim, hoje a tendência tá bem diversificada. Josete Davis, que é responsável pelo evento, nos falou um pouco sobre a amostra Morar Mais por Menos. Josete, qual que é a ideia principal do Morar Mais por Menos? O Morar Mais é um desafio. Ele é uma amostra jovem, que apresenta novos talentos ou antigos talentos com nova visão. E ele desafia esse profissional a criar concurso acessível. Ele é focado numa classe AB, mas uma classe AB que não valoriza a ostentação. As coisas são boas, são modernas, são bonitas, são muito chiques, mas o custo não é assustador. Você nunca vai ver um sofá de 50 mil, mas você vai ver de 10 mil, você vai ver de 15 mil. Ou seja, é pra uma classe AB, mas uma classe AB mais pé no chão. Aqui no evento, só decoradores profissionais podem participar ou se não, quem participa por hobby, também pode vir e expor sua ideia? São decoradores e profissionais formados. Agora, a gente faz um concurso, no mês de janeiro eu lanço, que é o talento criativo, que é pra estudantes do último período de design de interiores ou de arquitetura. Eu dou um tema, esse ano foi quarto de brincar, que tá no andar de cima. Os alunos ganharam, eles ganham o ambiente e executam o projeto. Todo ano a gente dá oportunidade pra alunos no último ano. Teria como você mandar um recado pra quem pensa em visitar e não sabe mais ou menos como é que funciona o evento? Pra participar, o profissional, ele geralmente me manda e-mail no início do ano, que ele tem interesse, a gente analisa a ficha. Agora, pra visitar é simples. No site tem o mapa de acesso, a gente tá pertinho do Palácio do Mangabeiras, na rua de acesso ao Mirante, antes de chegar no Mirante, primeiro à esquerda, já dá em cima da casa do Morar Mais. E eu sugiro que venha próximo do horário do pôr do sol, porque a vista aqui realmente é maravilhosa, né? Pra finalizar, um adjetivo pro Morar Mais por Menos. Ele sempre surpreende. Surpreendente. Surpreendente. Uma palavra que define muito bem a amostra Morar Mais por Menos. Tá muito bonita. Tá linda, de muito bom gosto. Todo ano, normalmente, eu venho. E esse ano tá muito bonita. É uma amostra muito bacana, que reúne muitos profissionais daqui da região e de várias regiões de Minas Gerais. É uma amostra que engloba, assim, produtos que estão no nível das pessoas, assim, que são coisas que a gente pode adquirir com mais facilidade. E é uma amostra muito bacana, assim, além de bonita, é um lugar, assim, que você vem pra conhecer produtos novos e que estão acessíveis. Já pegou inspiração pra decorar o seu cantinho? Ah, com certeza. Muita inspiração.